Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais que a quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando com os compromissos Foi por causa dela que andei jogando dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso não admito que falem nela Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso não admito que falem nela Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém Só por causa dela que faço tudo isso Foi por causa dela que andei não fui e não bebo mais Porque percebi que se continuasse ela perderia Foi por causa dela que resolvi ser um novo rapaz E me falta pouco pra ser um jeito de amarguia Até meus amigos que me rodeiam vêm me perguntar Por algum motivo que decidi mudar tanto assim Eu dou-me vergonha e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que eu aprendi a gostar de mim Já atolou muitas vezes não? Ainda não Esse é o último e é possível Tu, 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 tu é aquele lá do computador? Tu anda com o cão porque Ah é? Vai vir, vai vir Beleza Esse cachorro nunca falou nada que tinha um filho E aí? Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém Tu eu guarda a conta dela? Quer trocar comigo? Vai eu guardar Eu vou gravar de não esquecer Mas oi 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 Pro lado da trilha aí